Faça de conta que você é um balão. Por que existem pessoas que estão cheias e por que existem os bolas murchas? É a forma de focar a vida. Se você focar os problemas, o teu balão murcha. Se você focar a solução, o teu balão enche. É mais ou menos assim. Lembra quando você entrou no emprego? Claro que tinha. Tinha guerra em algum lugar do mundo? Claro que tinha. Mas você não focou os problemas, você focou a solução. Funcionou mais ou menos assim, quer ver? Você deve ter ligado para a tua mãe, teu esposo, teu marido, sei lá. Você deve ter ligado para a tua esposa. Eu vou pegar a mãe aqui que é mais genérica. Você deve ter dito para a tua mãe assim. Mãe querida, agora sim, mãe querida, eu acertei na vida. Mãe, eu arrumei o melhor emprego do mundo. Mãe, eu vou crescer. Mãe, lá é fantástico. Mãe, lá tem possibilidade de carreira. Mãe, esse é o emprego que eu sempre sonhei na minha vida. Mãe do céu. Lá o patrão me conhece. Lá tem equipe extraordinária. Mãe, lá eu posso fazer sucesso. Mãe, lá eu vou crescer. E aí acontece o negócio extraordinário. Você cresce. Porque você começa a analisar suas coisas boas. Você começa a analisar o potencial que você pode desenvolver. E aí você começa a se sobressair. Mas, aí acontece algo extraordinariamente fantástico. Quando você começa a se destacar, você começa a incomodar muitos bola-muxa. E os bola-muxa tem na proporção de cem por um. Para cada motivado que você encontrar, você vai encontrar cem bola-muxa. E o bola-muxa, ele fica com inveja que você está crescendo. E o bola-muxa não quer encher. Ele quer que você esvazie. O bola-muxa não quer subir. Ele quer que você cresça. E o que o bola-muxa faz? Ele começa a te mostrar os problemas. Ele começa a te dizer, vai devagar, vai devagar. Que é isso. Você entrou no serviço ontem, quer fazer tua média? Aí você diz, não, mas veja bem. Eu estou aqui, eu vou crescer. Aí o bola-muxa, vai crescer nada. Eu estou 10 anos nesse negócio, nunca mudou nada. Aí você já começa a perder o gasto. Aí você diz, não, mas veja bem. Aqui pelo menos eles pagam o salário para a gente. Aí o bola-muxa paga porque é pouco, seu idiota. Se fosse bastante, ele não pagava. E aí você vai murchando. Aí você começa a dizer, mas veja bem. Aqui tem vale-transporte. Aqui tem vale-refeição. Aí o bola-muxa vale-refeição. Isso aí é um vale-pastel, porque não dá para comer nada. Aí você começa a notar as coisas ruins. Aí você começa a ver que tem que fazer muita hora extra. Aí você vê que não tem incentivo. Aí você vê que ninguém tem elogia. Aí você vê que as férias não estão te dando. Enfim, passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. A gente pergunta, cadê aquele profissional fantástico? Cadê aquela mulher que ia mudar o mundo? Ela está lá num canto assim, mãe do céu. Isso aqui é um ninho de cobra, mãe. É, mãe, eu vou ficar aqui até eles mandarem embora. Pelo menos eu ganho fundo de garantia. E tem duas coisas que Deus não quer. Deus não quer que você seja um bola-muxa e nem um balão estourado. Acontece que hoje ou a gente está murchando ou a gente está estourando. E você precisa crescer, fazer sucesso, sem murchar e sem estourar. Não é fácil. Por quê? Porque quanto mais você cresce, mais pressão você tem. Quando você era office boy, quando você começou, não tinha muita pressão. À medida que você vai crescendo, você vai tendo pressão. E você precisa subir, crescer, fazer sucesso sem explodir. E não é fácil. Porque a pressão é violenta. Funciona mais ou menos assim, quer ver? Todo mundo começa a te cobrar mais. Você começa a ter pressão interna, pressão externa. O teu chefe, o teu líder começa a dizer assim, vamos lá, produza, produza. Você tem que produzir mais, vamos lá, produza mais. Nós precisamos de produtividade. Aí você diz, mas eu não aguento mais, eu já dei o que eu tinha que dar. Aí o teu chefe diz assim, vamos lá, eu achei que você é bom, vamos lá. Você tem que produzir, vamos lá. Aí vem o cliente, eu quero desconto, tem que dar desconto. Se não tiver desconto, eu não compro. Aí vem o diretor, que desconto, que nada, pai. Você só pensa em desconto, vai trabalhar no concorrente. Nós temos um produto bom, nós temos uma marca boa, pai. Vamos lá, você tem que vender com preço mais caro. Vamos lá, você tem que vender serviço, vamos lá, produza, produza. Aí vem o teu colega de serviço. Nós temos que pedir aumento, vamos pedir aumento, nós precisamos de aumento. Aí vem a direção. Nós precisamos cortar pessoas, nós precisamos demitir. Aí vem o teu filho, pai, você não para mais em casa, você só pensa em trabalhar. Aí vem a tua esposa, querido, o que que houve? Você não me ama mais, o que que houve? Aí vem a tua sogra. Tua sogra diz assim, olha, eu não quero falar. Mas se ele ou ela não sai lá do serviço, está aprontando lá. E você fica louco, você fica louca, porque a pressão é demais. O pessoal começa a dizer, você tem que estudar inglês, mas eu estou estudando inglês. Então eu estudo espanhol, eu tenho que estudar espanhol. Mas nem aprendi inglês, não, mas tem que estudar, vamos lá, aperta e vai. Você fica doido. Você fica louco. E o primeiro sintoma é que você começa a esquecer o nome dos clientes. O segundo sintoma é que você não lembra de se estacionou o teu carro. E Deus fez a gente para crescer, não para murchar e nem para estourar. Deus nos fez para excelência. Deus tecapou. Deus te administrative. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O segundo sintoma é que você gosta de ter vontade de se estacionar. É que você vai ser accountantado. Obrigado.